Com o Parativo Mundial, você não está correndo brasileiro esse ano e está priorizando as etapas do Mundial. Esse ano eu fiquei fora do Campeonato Brasileiro. A gente ficou a dor no coração da nada. É o primeiro ano que eu fiquei fora, mas estou me dedicando 100% às pausas do Mundial e muito tempo fora. Essas provas são longas. No mês que vem agora já estamos parando para a Espanha. Então vamos guardar as forças todas para lá e agora os sertões que estamos indo. Em agosto, nós estamos prontos ir para os sertões. E como é a configuração? Como é que está o seu carro para os sertões? O carro já está pronto? Está treinando ainda? Como é que está o carro? Porque é um carro totalmente diferente do carro do Mundial. É, o carro não está pronto ainda. Por isso que eu até que não vim andar aqui. Porque eu ia andar aqui para testar o que estamos fazendo. Mas eu devo andar na próxima prova. E o carro vem com as novidades que eu estou dispensando. Então a gente está o tempo inteiro melhorando. Porque todo mundo, enfim, ninguém fica parado. Mas vamos ter agora, né? Porque são os testes dele já. E quais são as principais diferenças dele para o carro do Mundial? O carro daqui é uma Triton. É um carro que foi feito para corrida. Então ele é tudo desenhado, a suspensão. O nosso carro do Mundial é um carro T2 que chama categoria. Que é um carro original. Então você pode fazer a suspensão, você pode melhorar os reforços do carro para não quebrar. Mas você não pode mexer em chapão, não pode mexer em câmbio. Então é um carro com motor originalzinho, bom bem de outro. O mais difícil que você competir, você que está acostumado a andar na ponta. Como é que é isso aí? Você vê que você está na prova com o carro mais potente passando por você. Com o carro com outra preparação. Você tem que se adaptar e o carro que a gente anda aqui é muito mais forte do que o carro de lá. Mas você tem que se adaptar e estar consciente que você está com o carro original. Que não é um carro para você passar por cima de tudo que fazemos aqui. E com isso daí você vai tendo resultados. Se você chegar lá e ignorar os buracos, ignorar tudo, você não chega no final da prova.